Música Bem, sessão encerrada hoje, excepcional, 10 horas da manhã devido ao jogo do Brasil Mas todos os vereadores estão aqui na Câmara Municipal Eu vou conversar agora com ele, vereador Chico Joia, vereador de oposição do MDB Com diversos projetos, tem solicitado aqui através de pautas A gente vai conversar um pouquinho com ele, Chico, tudo bem, como é que estão aí os projetos? Bom dia meu amigo Franco Oliveira Realmente a gente está aí dando entrada nos projetos, que é muito importante para a nossa cidade Agora mesmo mandei minha secretária fazer um requerimento pedindo ao Ministério Público Para ele fazer um levantamento, se realmente necessita de um redutor de velocidade lá na Alto de Alencar Com 40 quilômetros, que o carro nem sabe, quando vê já tem passado, entendeu? Para quem não conhece, a Alto de Alencar fica ali próximo a um Arco do Triunfo É, próximo a um Arco do Triunfo e a Ponte Grande, entendeu? Então eu acho que aquilo ali é um crime, já deu mais de 5 mil multas, entendeu? Então é mais, é só para arrecadar, vários locais é só para arrecadar dinheiro Para poder prejudicar a população de Sobral Então não se admite um negócio desse Hoje Sobral todo cheio de amarelo, quem pode ter mais local para encostar o carro Até no pé da Meroca ele colocou um redutor de velocidade Que não tem necessidade, só para prejudicar a população de Sobral Então eu vou entrar no Ministério Público para ele fazer o levantamento Se realmente necessita ou não Se necessita, tudo bem, mas eu acho que não necessita, entendeu? Eu mesmo estava numa vaga do idoso Aí os guardas, dois guardas me mutou Diga, pai, você está dizendo que eu sou idoso Ah, mas você não mutou o catálogo Mas pai, eu fui só aqui pegar um pão aqui e voltei para cá Eu não sou idoso Você está dizendo que eu sou idoso Mas ele mutou sempre, entendeu? Então é uma maneira de só prejudicar e arrecadar Foi arrecadado agora, chegou em 6 meses agora, de 2022 Quais 5 milhões Então ele devia, só sabe, pintar meio fio, de amarelo Entendeu? Na cidade de Sobral Podendo realmente mudar esses sinais de Sobral Botar todo moderno Para ficar mais bonito Para mostrar nas capitais como é, entendeu? Como eu estou vendo aqui agora Você acha que esse dinheiro não está sendo revestido em melhorias? Está muito pouco Porque pintar tinta de amarelo e pintar de branco para parar Isso não é de investimento não Investimento é nacionalização Que a gente vê que fica moderno a cidade de Sobral Você vê que agora aqui Eu passo, venho de casa De trás do quartel Ninguém vê o sinal do desembargador Ali vai dar até acidente Lá na Rua do Açude Que é o nome de Desviapim Tem um cajueiro lá Entrapalhando o sinal Já liguei ele para a Secretaria de Segurança Uma vez eu falei com a vice-prefeita aqui E ficou de mandar cortar Quase um ano já E até agora o cajueiro está ali cobrindo o sinal Então deviam ver o que está acontecendo na cidade de Sobral Para não prejudicar a população em acidente Isso sim E se preocupar só em mutar a população de Sobral Vereador, muito obrigado pela sua atenção Os telespectadores da RCN Sobral agradecem Muito obrigado também, Ferreira Serente boa Muito obrigado A gente conversou com o vereador Chico Joia Vereador do MDP Vereador de oposição Com mais um trabalho realizado Direto da Câmara Municipal de Sobral Frank Oliveira para a RCN Sobral Bom dia Música 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 Legenda Adriana Zanotto